Vem bola pelo meio, foi buscar o Darlan, conseguiu devolver, mas aí pro Léo ficou complicado, ele passa de manchete, amortece o Rogerinho, Vink, vem bola com o Renan, a largada, teve defesa, Darlan, devolve no toque, olha o que o Darlan fez! Bola no ataque do Alan Patrick, Vink, faz o levantamento, buscando o Renan, uma porrada, o Matheus ainda tentou defender, mas se o braço na bola, Vink, é pro Adriano, sobe o duplo, não passa, Vink, ali no limite ele manda pro Renan, subiu o bloqueio! Falei que o Murilo vai achando, ele sempre foi um excelente bloqueador, ele tem uma leitura muito boa, se fisicamente tiver bem essa parte, ele não esquece, vou torcer pra que o braço dele aguente, porque ele é muito importante! Falei que o Renan, o Renan, mandou em cima do Alan de novo, bola chutada no meio com o Léo, ponto, na maior distância, Adriano, teve defesa do Alan do jeito que deu, Renan, manda em cima do Matheus, sem chance de defesa, ponto e tapé, olha o Renan não tá perdoando nenhuma bola que chega nele! O Marcelo podia ter colocado alguém ali no lugar do Caio, um bloqueio mais alto, aí pra facilitar, porque a jogada pode ser feita em cima dele, se bem que tá o Renan na rede! Galano, um saque super potente, Renan, passando de graça, Matheus, amortece, Caio, vem bola de fundo, meio, aí tentou, né, chegar nela o Rafael, ela ficou ali pingando em cima dele, ó! Agora sim, ele vai tirar o Caio, puxar mais uma vez no Viagem, uma pancada na bola, e tá no chão da Nã! Ponto do set, 25, 20, César e São Paulo! Como o Caio, no primeiro set, o Marcelo Negão, a mesma coisa, fazer os caras jogarem, tá errando demais, né, fazer o saque passar, porque eles tão tocando no bloqueio, isso tá dando pra ter o contra-ataque, né, ter um pouquinho mais de carinho pra colocar a bola da Draco, pelo caso do Alan Patrick, agora, em cima, jogar o jogo, deixar, né, fazer o jogo fluido! Que defesaça do Rogerinho! Vem bola do Adriano, na diagonal longa, pontaço, vôlei tapé! Olha, que disputa sensacional, essa pancada do Léo, o bloqueio nele, aí o Rogerinho faz milagre! Bola linda, e mais legal ainda é você ver a comemoração, né, o Rogerinho fica no meio... Puxa, é o saque em cima do Matheus, Caio, no levantamento, é pro Darlan, teve defesa, Rogerinho, de manchete, pro Renan, vem na largada! Bem demais, Renan! Sete o tempo todo! Sacando o Giga, chegou muito bem lá na recepção, o Matheus, bola na entrada de rede com o Alan Patrick, dá um tapa na bola o Adriano, Murilo, de manchete, bola com o Darlan, Darlan atacando uma bola sem... Saque, buscando lá o meio da quadra, aí na virada, na virada, no side-out, pontaço pro Sese, ó, Caio levanta, buscando muito bem o Darlan. Precisa rodar agora essa bola, vôlei 1, Itapetininga, pra deixar tudo igual de novo, chance de fechar o segundo set do Sese. Saque no corredor, Vink, buscando o Renan, opa, subiu o bloqueio, porta fechada, 27 e 25! Toque, Caio faz o levantamento, buscando o Darlan, muito inteligente o Darlan, jogando pelo Itapê. Antes jogava, com ponta grossa, Caramuru. Bola pega na fita, Caio levanta pro Darlan, outra pancada na bola do Darlan. 14 a 10, o saque do Marcão. Ele saque em cima do Giga. Bola virando ali com o Gui, ponto, vôlei 1, Itapetininga. Guilherme Sabino. Primeira temporada pelo Itapê veio do São José. Bola de fundo meio, teve defesa do Adriano. Giga foi buscar. Adriano vai passar de toque. Darlan amortece, Caio levanta pro Léo. Mandou na diagonal curtinha. Saque já autorizado, 5 pontos de vantagem tem o Sese. Tentando se encaminhar pra fechar esse terceiro set, consequentemente também o jogo. Alan Patrick, deu boa defesa do Adriano. Vem o Gui, bota no chão Gui. Saque do Alejandro, saque flutuante, vem bola buscando o Murilo. Uma pancada na bola do Murilo. Saque então que vem com o Victor. Match point, Sese. Aí ele sacou direto pra fora. Ponto pro Sese. Fecha o jogo. 3, 7 a 0, 25 a 20. Ponto pro Sese. Tchau, tchau.